Turma do IEA, grupo criado para reunir o pessoal que deseja melhor conhecer a revelação cósmica que vem sendo trazida por Jean Valerlan, através de um alegre bate-papo para a troca de informações. Uma das características da obra de Jean Valerlan é a abrangência dos vários ramos do conhecimento, como ciência, filosofia, história, mitologia, arte, que os membros do grupo buscam discutir e apreender, sem a fixação em crenças ou verdades. Sejam bem-vindos. Atenção! Os conteúdos produzidos e veiculados nas lives e publicações da Turma do IEA é de inteira responsabilidade de seus autores, baseados em suas compreensões acerca dos assuntos referentes à revelação cósmica, abordados por Jean Valerlan em livros e palestras. Esses conhecimentos não devem ser tomados como verdades, mas apenas como sementes para a reflexão. Olá, bem-vindos a todos, bem-vindos a todos que estão aí assistindo conosco, ao pessoal da Rádio Atlan, um abraço também. Mais uma live da Turma do IEA, hoje um pouquinho diferente, hoje nós vamos aí ousando, tentando, tentando não, fazendo um tipo de live, meio live, meio mesa redonda. O assunto vai ser realmente mente bicameral. Temos aqui, apresentando o pessoal que vai participar mais ativamente, o Adilson, o Zemo, a Ana e eu. No caso, estamos esperando a Solange e Matilde adentrar também, com pequenos problemas técnicos. Gostaria de saber se vocês aí, se está todo mundo vendo e ouvindo, de boa, sem problemas. Dá um retorno para nós aí, pessoal. Obrigado. Obrigado. Pelo jeito aqui, pelo lado aqui, parece que o pessoal está vendo e ouvindo, sem nenhum tipo de problema, pelo menos até agora, não detectei nenhum tipo de problema. Muito bem, pessoal, assunto mente bicameral. Quem quer começar a falar? Calma, calma, um de cada vez, porque eu não estou conseguindo entender nada do que vocês estão falando. Bora lá. Tudo bom, pessoal? O Adilson aqui falando. Nós vamos começar aí, tecendo alguns comentários, né, a respeito da ideia do que seja a mente bicameral, né? A ideia básica que foi trazida para a gente, né, é de que, na antiguidade, o comportamento do ser humano era basicamente de alguém que ouvia uma voz e atendia aquela voz, seja em qualquer sentido que fosse, na realização de algum trabalho, de alguma tarefa pertinente à religião ou alguma crença que o ser humano detinha na antiguidade, né? E isso, ao ser estudado, né? Como é que é o nome do autor do livro, Roger? É Julian Janis. Desculpa, Julian Janis. Julian Janis. Ao ser estudado por esse psicólogo, né, esse comportamento do ser humano na antiguidade, ele teorizou algo que parece ser bastante pertinente com relação às pessoas da antiguidade, que é justamente essa condição que eu acabei de mencionar. Ou seja, as pessoas, elas tinham a sensação de ouvir uma voz na sua cabeça, como se alguém estivesse falando alguma coisa, e ela não tinha consciência de que aquilo, o que que era aquilo. Então, as pessoas passaram a tratar essa ideia como se fosse algum Deus ou alguma entidade externa se comunicando, dando algum palpite na sua vida, no seu comportamento, nas suas ações, nas suas atitudes. Ou seja, criou-se uma certa dependência de algo que para esse autor, para esse autor, ele convencionou chamar de mente bicameral. Por que mente bicameral? porque se ouvia aquela voz dentro da cabeça, admitia-se que essa voz era de algo externo e simplesmente se executava aquilo que aquela voz estava dizendo. Muitas pessoas que nessa antiguidade passaram a adotar esse tipo de comportamento, ou esse tipo de ação diante dessa voz interior, na nossa atualidade, alguns são tratados por esquizofrênicos, que são as criaturas que ouvem vozes, ouvem alguém dizendo para ela o que ela tem que fazer, como é que ela tem que agir, que ela está sendo perseguida. Então, existe toda uma tratativa, vamos dizer assim, em cima desse conceito de ouvir e executar, que segundo esse autor, isso somente passou a deixar de existir quando o ser humano inventou a escrita, ou seja, uma forma de expressar os seus pensamentos e ele passou a avaliar, analisar aquilo que ele estava escrevendo, que ele estava expondo da forma de pensar dele e a partir do momento que ele começou a avaliar essa situação, aquilo que ele estava expondo, ele tomou consciência do que o quê? Primeiro, ele tomou consciência de que aquilo que ele ouvia não necessariamente era uma voz externa, não necessariamente era uma voz espiritual, mas era algo que era produzido dentro do cérebro dele, que ele ouvia e ele conseguia traduzir aquelas falas que estavam sendo ditas para ele para o papel e a partir daí ele conseguiria analisar aquilo que ele estava escrevendo e até para algumas pessoas criticar aquilo que estava sendo escrito, concordar até com ele mesmo ou mesmo discordar ou mesmo expor fatos que ocorriam com ele de lembranças de acontecimentos e o ser humano passou a perceber que aquilo não necessariamente tinha algo a ver com deuses, não necessariamente tinha algo a ver com uma entidade externa, muito embora hoje em algumas situações da atualidade quando por exemplo alguém vai para sei lá não é o meu hábito mas se alguém vai para um centro centro espírita ou algo semelhante geralmente as pessoas dizem que estão tendo uma intuição ou que estão conversando com alguém ou vão consultar determinada entidade ou determinado ser e aí ela responde uma pergunta que foi feita para a pessoa e ela consultando acaba recebendo uma resposta e ela responde é é algo que algo a ser como dizer assim discutido também porque para pessoas que tenham esse tipo de capacidade isso pode parecer comum pode parecer usual e ocorre no dia a dia a qualquer momento mas para o comum dos mortais isso soa como algo assim você começa a olhar para onde está a criatura com quem você está falando é mais ou menos isso aí dependendo da pessoa que está ali se consultando se ela nunca viu um fato desse tipo ela vai passar a olhar aquele ser que está ali na frente dela como um potencial maluco né quando na verdade os fenômenos que ocorrem por trás ou as escondidas da nossa vista são bem diferentes então eu analiso eu pensando nesse aspecto da mente bicameral eu comecei a fazer um paralelo entre essas duas situações a confrontar essas duas situações como se fosse aquele médium vamos dizer assim aquela intuição que ele estava recebendo aquela conversa que ele está tendo em segredo de você que está ali na frente como se fosse uma espécie realmente de mente bicameral ou uma mente bicameral trazida para os dias atuais mesmo você podendo avaliar aquilo que está sendo dito para você de uma forma crítica você não pode dizer para a pessoa realmente não pode dizer se a pessoa realmente ela está tendo uma intuição se ela está tendo intuída se ela está sendo induzida a falar aquilo para você ou se de fato é algo de dentro da cabeça dela que ela já formatou uma resposta de acordo com a pergunta que você fez e está te respondendo então para quem está de fora do fenômeno para quem está de frente para a pessoa para quem está prestando a consulta fica meio complicado de você olhar para aquilo ouvir aquilo que você está ouvindo e analisar aquela resposta como sendo uma resposta de alguém que está externo àquela outra pessoa e que você não vê então pensando sobre vários ângulos olhando essas situações de formas diferentes eu resolvi trazer essas duas proposições essas duas ocorrências como um pontapé inicial para a gente poder dar início às discussões que a gente vai ter por aqui então por enquanto era mais ou menos isso que eu queria introduzir e deixo aí para os colegas a bola para a gente poder tocar mais um pouquinho eu queria apenas fazer alguns comentários aqui se for possível que essa teoria na verdade do nosso querido James deixa eu até pegar um dado aqui que eu achei nosso amigo Julian James ele é uma teoria extremamente controversa eu fiz uma série de pesquisas aí não pesquisei tão a fundo quanto eu queria mas eu consegui descobrir algumas coisas interessantes essa teoria ela é tão controversa que até hoje ela está em discussão muitas pessoas professores catedráticos etc são a favor em especial o Daniel Bennett e muitos são contra agora uma coisa que eu achei muito interessante que essa teoria é tão controversa que ela foi abandonada eu vou repetir a palavra pessoal abandonada ela não foi retirada ela não foi contestada ela não foi não isso é bobagem não abandonaram essa teoria ela foi relegada no esquecimento então controvérsia que é até eu me lembrei de um caso interessante que talvez vocês saibam talvez não teorias científicas muitas vezes elas levam décadas para ser aceitas tá elas levam às vezes é necessário por que eu pareço eu achei até essa parte que eu li eu achei até interessante às vezes é necessário toda aquela ou toda não digo mais uma geração principalmente aqueles que são considerados referência mas é necessário que esse pessoal desencarne saia de cena para que venha um pessoal novo que consiga colocar pelo menos novamente em estudo para que o pessoal volte a aceitar certas teorias é um fato interessante tá e eu achei alguns prós e alguns contras aqui mas é bastante material tá aqui dizem que é uma hipótese no mínimo extravagante ele estudou os textos antigos vocês já devem ter visto alguma coisa que ele viu entre a Ilíada e a Odisseia diferenças que existem entre ambas mas não foi só essa me parece que ele estudou alguns outros textos também inclusive o Velho Testamento tá e é uma coisa realmente é uma teoria realmente controversa ela está em alta agora graças ao Westworld da série né olha que interessante ele chamou os seres os humanos daquela época inclusive aquela época chamada primeira era axial essa era axial ela é deixa eu ver aqui essa era axial primeira era axial mais ou menos da época de antiguidade de 3500 antes de Cristo a 1400 antes de Cristo tá era dividida em dois hemisférios cerebrais separados os quais mandava comando e oito executava os comandos inconscientemente tá o que mais aqui que eu achei eu inclusive eu confesso pra vocês aqui por um pequeno problema técnico de última hora eu tinha achado muitas pessoas tentam tentaram pelo menos tanto afirmar que estava correto quanto colocaram dúvidas e eu tinha achado um documento aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que o pessoal tinha tratado feito um como a Deus falou sobre esquizofrênicos inclusive naquele documento com aquele grupo controlado que esse pessoal fez na Universidade do Rio Grande do Norte ali eles estavam confirmando a hipótese bicameral do Julian James vou passar a palavra pra algum outro que possa continuar com o assunto e eu vou continuar procurando porque é uma folha só é uma página só mas é um documento que está catalogado inclusive no Google Scholar está catalogado na Universidade do Rio Grande do Norte é uma coisa muito interessante vou passar a palavra pra outro que queira falar e eu vou tentar localizar esse documento enfim sobre esse assunto ainda não ia o livro um pouco perto do de um mas o que me veio logo à tona que eu refleti sobre isso é a ser pelas informações que eu já tinha lido sobre a época que ele retrata isso surgimento da consciência corrobora com a época em que filósofos que diziam ouvir voz de sófres falavam do Daimon em paralelo também a gente tem do povo dele lá os patriarcas diziam ouvir a gente tem relatos bíblicos que falam o próprio Zemo Oi Zemo Oi Ana me dá licença o seu som está muito baixo está baixo está não estou quase ouvindo eu estou com o microfone esse melhorou melhorou mas ainda está baixo está baixo ainda Zemo esquece que aqui são velhinhos aqui viu vou aumentar aqui o volume ver o que eu faço melhorou melhorou agora opa agora está bom então é porque eu estou vou me aproximar aqui do microfone é o que eu estava falando Ana referente o que eu refleti bastante acerca dessa mente bicameral que nós temos registros de pessoas antigas filósofos patriarcas que diziam ouvir vozes segundo de deuses então a gente tem um ponto de reflexão que eu achei bem interessante acerca dessa ideia do William Jane sendo que realmente o que a gente tem de material é muito controvérsia a ciência refuta bastante os escritos lá do psicólogo mas enfim eu acho que cabe muito bem a reflexão sobre os seus apontamentos porque a época a época nós temos registros que são aceitáveis e são históricos e que falam dessas conversações na mente dessas pessoas antigas o meu ponto por enquanto é essa reflexão eu queria lembrar que esse estudo de Julian James ele foi serviu de base para algumas palestras nossas do IEA e Rogério cita que o primeiro movimento no sentido de romper com essa mente bicameral teria sido há 3.800 anos quando Exíldo recebeu das musas o relato a respeito dos deuses em que ele não simplesmente aceitou o que ela queria que ele colocasse na época não tinha ainda alfabeto os conhecimentos eram transmitidos oralmente e as musas então ineavam elas cantavam para Exíldo escolheram o Exíldo e cantavam para ele contando notícias a respeito do Olimpo a respeito dos deuses e ele então ele parou e não simplesmente repetiu o que elas diziam ele disse para elas mas eu só vou dizer o que for verdade e elas disseram você quer a verdade ou você quer simplesmente uma história ele falou que ele queria a verdade e foi a primeira vez que um ser humano levantou-se levantou a voz para criticar o que um Deus daqueles tempos revelava ou se impunha como vontade dele foi a primeira palavra crítica do ser humano quando ele pensou por si mesmo esse Exíldo teria sido o primeiro Homero quase que um contemporâneo de Exíldo e ele simplesmente repetiu o que uma das deusas ou uma das musas passou para ele então ele tem uma história diferente Exíldo criticou ele pôs a opinião dele a partir daí parece que começou a ver o rompimento dessa mente bicameral que ouvia de fora né então era o sentido de ouvir vozes e repetir e agir automaticamente obedecendo essas vozes o que a teoria ela não foi refutada certamente pelo menos não foi apresentada uma outra teoria que coloque essa em dúvida realmente os estudiosos a deixaram de lado essa série Westworld ela vem trazendo este tema de forma muito evidente só que ela lida com com robôs né que que são programados para que seres humanos se utilizem deles na na concretização de fantasias né e esses seres eles recebem programação para agirem atendendo aos frequentadores lá do local sem reagirem contra né eles simplesmente servem até o momento em que eles começam por uma série de fatores a tomar consciência de si mesmos isso aconteceu com os seres humanos segundo essa teoria que Julian James coloca no livro dele mas se a gente parar para pensar assim né saindo fora da teoria e pensando por nós mesmos que é aí que eu acho que está o grande mote de uma conversa como essa e de um aprofundamento no tema como é que nós sentimos a nossa consciência como é que nós nos ouvimos como é que nós agimos né nós ouvimos vozes nós somos portadores de uma mente bicameral nós temos dois hemisférios cerebrais mas o tema não se refere a isso o tema se refere assim cada pessoa ela tem uma consciência de si mesma tem como é que é formada essa consciência ela é formada desde a idade da infância em que ela foi recebendo conhecimentos ensinamentos educação formação foi crescendo crescendo hoje ela é um adulto vamos supor que se trate de um adulto né que adulto eu sou como é que eu formei a minha consciência quanto de vozes existem que me fazem agir hoje e nós infelizmente ou felizmente nós somos assim falando de mim quantas coisas eu faço que às vezes eu percebo que foi algo que eu ouvi a minha mãe falando lá na infância e que eu hoje repito o padrão e num certo sentido certos ensinamentos como esses a gente repete no automático a gente aprendeu assim e continua fazendo assim será que isso não seria ouvir vozes será que isso não seria agir conforme o que nos disseram antes sem atuar a nossa consciência no sentido de saber se aquilo é algo que nós legitimamos como nosso ou é simplesmente algo que nos foi dito que nos foi contado que nos foi falado a gente assumiu como verdade e continuamos repetindo se for assim nós estamos ainda dentro da mente bicameral e o que seria né nos tempos idos a mente bicameral era a mente dos seres humanos é que os deuses utilizavam para influenciar de forma tal que os seres humanos fizessem aquilo que os deuses queriam que interessava para eles na bíblia a gente tem lá no antigo testamento e eu não sou experte no assunto vou só citar um exemplo e se eu cometer algum erro eu peço que me desculpem e me alertem mas o que que tem lá Moisés sendo chamado por um deus que entregou para ele certas ordens e que ele se pôs a cumprir ainda que essas ordens num determinado momento fosse é elimine o povo de tal área porque vocês vão ser os 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 imperadores dessa área vamos dizer assim né e não houve crítica dessa ordem simplesmente eles cumpriram isso não é mente bicameral ouve vozes ainda que seja vozes que venham de deus quando passa pela nossa consciência como é que seria a nossa atitude né respeitar agir de acordo com aquela ordem sem reflexão sem saber se aquilo também é a nossa vontade sem decisão da nossa parte porque o rompimento da mente bicameral me parece que implica capacidade de escolha capacidade de decisão capacidade de agir conforme a sua consciência e assumir as consequências então esse rompimento se deu a 3.800 anos atrás não ele começou ali o primeiro ser humano que disse para uma musa para uma deusa olha para aí não vai ser do jeito que você quer vai ser do jeito que eu entender que é o correto e foi assim aquilo foi só um começo de lá para cá quanto de progresso nós já fizemos né eu penso que o nosso bate-papo aqui ele pode ser levado nesse sentido por quê porque hoje nós somos bombardeados né com notícias que chegam pela mídia com notícias que chegam pela internet com fake news com vontade dos deuses porque nós também sentimos na nossa mente muitas horas uma o que a gente chama de intuição né o Adilson falou no aspecto mediúnico e onde nós ficamos nisso né a gente repassa as fake news e nessa hora nós assumimos a responsabilidade por isso a gente ouve as notícias da mídia e não não fazemos nem às vezes uma seleção para ver o que que pode ter sentido naquilo que está sendo dito e o que não pode é certo que a gente não tem todas as informações para poder chegar a um julgamento que fosse o mais legítimo a respeito de determinado assunto mas como o Roger falou agora olha eu fui pesquisar a respeito da mente bicameral e eu encontrei um fato material dizendo que os cientistas não estão de acordo tem uma universidade no Rio Grande do Norte que está trazendo um trabalho que ele Roger de acordo com o conhecimento dele com a consciência dele ele entende que esse trabalho é um trabalho de valor vale a pena ser lido vale a pena ser estudado porque vai acrescentar a ele na hora de formar um juízo a respeito da mente bicameral então eu penso que esse papo nosso aqui independentemente da série Westworld que eu não assisti toda ainda mas que ela retrata aspectos da nossa vida no automático que muitas vezes nós agimos realmente como se fôssemos programados como se fôssemos robôs e somos simplesmente repetidores de padrões que hoje nós estamos sendo praticamente forçados a rever os nossos padrões eu não ia falar da quarentena não era disso que eu estava falando mas ela a gente não pode desconsiderar hoje nós estamos sendo forçados a viver de um jeito que nunca vivemos pelo menos essa geração não pelo contrário eu sou filha de família onde as moças só saiam de casa depois de 16 17 18 anos tinha que voltar às 10 horas a meninada de hoje em dia no horário que eu estava voltando para casa é que eles costumam sair para as festas para as baladas para as raves foi uma mudança muito grande de comportamento e hoje estamos todos presos em casa e a gente não tem padrões de referência para esse tipo de existência existir preso dentro de casa sem poder sair ou saindo mas correndo todos os riscos de estarmos sendo contaminados ou de transmitindo a contaminação pelo vírus e também nesse aspecto eu penso que cabe da nossa parte de cada pessoa que está o mundo todo está envolvido nisso e por mais que a gente receba os cuidados necessários via mídia para cada um de nós corresponde com cuidados adicionais é preciso que a gente tenha essa consciência os cuidados não são só usar máscara lavar as mãos com álcool e pronto não é isso a gente tem que fazer cuidados com nossos recursos financeiros com o que nós vamos comer como é que nós vamos viver desse jeito e ninguém está dizendo isso para nós na nossa intimidade na intimidade de cada família na intimidade de cada pessoa e eis aí uma hora em que a nossa consciência é que tem que funcionar aí se a gente vai rezar ótimo vamos rezar pedir a Deus que nos oriente para que possamos fazer o melhor possível o nosso confinamento né tá certo vamos fazer isso mas é uma atitude né de busca de um agir melhor e eu penso que a mente bicameral ela não permitia isso no tempo em que os homens e as mulheres não tinham consciência de si próprios eles simplesmente agiam de acordo com o que eles ouviam nas mentes deles fossem vozes de deuses mas assim Rogério diz Rogério é Javal Elan é quem está trazendo os assuntos da revelação cósmica e o que que ele diz né que os nossos cérebros foram feitos para serem usados de fora né pra quem é espírita nós temos a a concepção de que nós somos seres espirituais utilizando um corpo material que um dia deixamos esse corpo aqui e continuamos caminhando nós já éramos antes e vamos continuar sendo depois né é e agora eu me perdi alguém continua pessoal só dou um adendo respeito tá me ouvindo aí Ana bem tô ouvindo só um adendo acho interessante sobre o que Ana colocou obrigado Ana suas colocações hoje se não é que eu comecei a pensar que a questão de exílio essa tomada de decisão totalmente pensante né o surgimento até do indivíduo que tem já como se tem uma introspecção e não só replicar as informações passadas pelas musas que como você bem colocou é uma questão já de autoconhecimento e o processo de individuação que já estava podia dizer no início ali com o exílio exílio ele não é replicar as informações mas sim pensar questionar ter seus próprios algoritmos mentais para a partir daí ele tecer lá seus escritos ou seja o que foi que ele fez depois sim na época não havia alfabeto né ou a transmissão do conhecimento era feita oralmente né e só depois é que então os gregos é criaram o alfabeto grego exatamente para registrar essas histórias que eram transmitidas verbalmente de um para outro e elas e elas eram elas eram preservadas né através da da ineação né de hino mesmo eram meio cantadas e haviam palavras certas rimadas de forma tal que quem transmitia não perdesse nenhuma palavra e não perdesse nenhum sentido daquilo que estava sendo transmitido havia todo um contexto muito inteligente aliás né das rimas da ineação para que aquele conhecimento fosse mantido íntegro tal como foi recebido e sim o exílio o exílio ele demonstrou um senso crítico né o senso de a noção dele a respeito daquilo que ele estava ouvindo é um senso crítico e que permitiu então a depois disso a gente vai ter bem na Grécia o início da filosofia que é quando os pré-socráticos os primeiros filósofos que a gente tem notícia vão começar a buscar entender o que tinha à volta deles o que eles eram como era aquele aquela vida aquele mundo aquele contexto em que eles se viam dentro e quem eram eles né aí começa a filosofia fala a famosa frase que é conhece-te a ti mesmo né vocês foram tarde ao solo a gente não sabe muito bem a origem sei que era lá no horário de Délfos que puxa realmente para essa introspecção né uma frase a máxima que é singular sim aí nós já tínhamos avançado um bocado né quando Sócrates respondendo a uma pergunta do oráculo teria dito ou alguém perguntou ao oráculo o oráculo de Délfos diz que Sócrates era o homem mais sábio e por que ele era o mais sábio né porque ele dizia que ele sabia que nada sabia sei que nada sei então ele era o mais sábio da época e eu diria que hoje ainda eu repetiria a frase de Sócrates porque quanto mais a gente estuda quanto mais a gente busca informação mais a gente se dá conta de quanta informação quantas perguntas surgem a cada resposta que a gente pensa que encontrou né e é assim que se faz a evolução através das perguntas eu concordo com você viu Ana olha Solange seja bem-vinda só um minutinho pessoal só um minutinho eu acabei de tomar um tapão na orelha do nosso diretor de arte barra hollywoodiano barra DJ multifuncional para apresentar a nossa querida Solange Matilde que acabou de entrar aqui tá ok muito boa tudo de bom Solange tudo bem com você bem agora bem tô conseguindo falar mas ouvi tudo que vocês falaram concordo com tudo que vocês falaram especialmente o que a Ana falou eu achava que simplesmente estaria muito mas aí refletindo um pouco mesmo essa autoconsciência parece que nós não temos ainda mesmo essa autoconsciência eu recebo pacientes com muita dificuldade de autoconsciência corporal inclusive de mal compreender como é o corpo e algumas doenças refletem muito isso né se uma pessoa se achar que é gorda e ela não é se a gente faz uma pergunta quem é você ou se você pudesse responder a grande maioria das pessoas ou fica no superficial e tem bastante dificuldade de se aprofundar então penso que ainda existe uma ação muito grande dessa câmera dessa mente bicameral com diversas influências ainda numa das palestras do Elan Mental Massete ele fala bastante dessas influências né que nós temos as influências das egrégoras a Dani estava a Dani Ferro estava perguntando ou comentando isso no chat das egrégoras do campo morfogenético do inconsciente coletivo dos arquétipos desses seres extra físicos do nosso próprio espírito que acho que a gente acaba não conseguindo diferenciar então acho que é um excelente exercício mesmo quando a gente entra em contato com a teoria é um excelente exercício de perguntar há alguém aqui junto de mim dentro de mim e se a gente for olhar para Freud se a gente for olhar para Eric Bern especialmente que construiu a teoria da União Transacional ele fala tem três vozes dentro de você uma que é vinda de fora que é baseada nas vozes que você acaba escutando do seu pai da sua mãe Solange Solange ou das pessoas que foram importantes na razão que a gente chamava Solange está me ouvindo me ouvindo eu poderia pedir um favor para você vamos fazer um teste tira o vídeo por favor que o som ele estava bom começou a picotar voltou está picotando de novo por favor está melhor assim isso agora parece que tem uma melhorada pode continuar então falando a questão do Eric Bern ele diz assim existe um pai ou vozes dentro da sua cabeça que tem a ver com as pessoas que criaram você né se eu fizesse uma brincadeira aqui com vocês por exemplo pense em algo que vocês desejam fazer né todo mundo aí que está assistindo deve ter um desejo uma vontade de fazer algo né e eu vou me expressar aqui com vocês como se fosse um pai uma mãe eu digo quietinha a criança não tem vontade você não sabe o que é bom pra você eu sei o que é bom fica calada engole o choro né possivelmente uma emoção mexe com a gente se nós nós tivéssemos alguém que tivesse esse tipo de voz interna nossa ele realmente ouve como se estivesse de fora e nós temos diversas mensagens que a gente deseja fazer algumas coisas e vem uma mensagem interna que nos diz não pode ou vai em frente e também as mensagens as vozes das nossas emoções que são dentro da nossa cabeça como se soltasse uma fita dentro então penso que realmente nós ainda estamos bastante contaminados com essa mente bicameral e talvez esse seja o momento de a gente fazer uma avaliação o quanto isso influencia na nossa vida bom pessoal o som da Solange estava picotando agora deu uma sumida como eu acredito já tinha dito na live anterior vou repetir essa frase que o dia que eu ouvi eu fiquei muito bravo e eu não quero passar raiva sozinho como nós não estamos aqui para trazer resposta mas sim mais perguntas toca-se num ponto chave que o ponto chave seria consciência num dos artigos que eu achei aqui o pessoal especificamente entendemos que a propriedade de James chamada de consciência é propriedade que geralmente em filosofia da mente nomeamos de self-conscious uma propriedade que é equivalente a self-aware autoconsciência isto porque não acreditamos que James desejasse explicar a origem da consciência propriamente dita mas antes da autoconsciência o que eles explicam aqui olha que interessante os tais seres humanos daquela época inclusive que o James colocou experimentaram algo como exemplo dores ou vozes ou ainda já teriam a chamada propriocepção porque se movimentavam que a capacidade de reconhecer a localização espacial do corpo então tais seres humanos faziam obviamente a experiência de algo ou seja é uma parte ainda muito controversa a própria palavra consciência consciente consciência são termos gerais que cobre uma grande variedade de fenômenos mentais e não há uma perspectiva única sobre a intervenção desses termos eles são usados de uma maneira muito diversa o que a Solange tocou no assunto agora e realmente a Ana tinha comentado alguma coisa é justamente essa parte é a questão de é a questão de autoconsciência uma coisa muito interessante isso tá alguém quiser acrescentar alguma coisa Roger tem uma tem uma pergunta da Daniela ela diz assim o nosso primeiro impulso está relacionado a obediência dessas influências é uma pergunta né nos falem um pouco como podemos evitá-lo ah tá na tela posso responder Roger por favor Solange é existe sim diversos arquivos isso já foi testado inclusive com um neurocirurgião que trabalhou bastante com Berne Penfield que ao colocar um cateter em determinadas regiões do cérebro essas ideias aparecem ou uma ideia muito infantil por exemplo se eu levo uma bronca e eu sinto vontade de chorar ou eu me sinto constrangida ou outras áreas que seria dessas informações que vem de fora né através do da nossa educação elas estão dentro do cérebro elas têm localização então é bastante comum a gente obedecer sem saber que está obedecendo então antigamente era vozes dos deuses agora são as vozes dos nossos deuses pessoais que são os nossos pais ou as pessoas que foram importantes para nós que a princípio nos daria uma direção de vida isso pode isso não pode você vai por aqui você vai por ali mas curiosamente essas mensagens continuam repetindo então como que a gente se livra primeiro acho que evitando o primeiro impulso mesmo que pode ser de uma fase mais emocional ou de uma ordem parental ou ainda né das diversas influências que a gente podem existir na nossa vida de um extra físico de um espírito ou até do nosso próprio espírito dizendo olha pensa um pouquinho não vá só que a gente não consegue fazer essa diferença mas muitas pessoas dizem Deus falou comigo eu tenho amigos evangélicos que dizem assim eu ouvi a voz de Deus dentro de mim e eu fico me perguntando será que é voz de Deus ou será que é a voz de alguma pessoa que foi importante na vida e que você continua seguindo sem perceber que você está seguindo então eu acho que o primeiro passo é não ir no primeiro impulso segundo passo começar a perceber se alguém da sua família faz igual essa sua voz dentro da sua cabeça se isso é repetitivo e se isso traz um constrangimento para você se você passa por essas percepções ou essa auto percepção provavelmente é uma influência mesmo internalizar de alguém importante na sua vida e aí a gente tem que equilibrar outros estados de ego por exemplo o estado de ego adulto que vai perguntar você quer obedecer ou você acha que você não precisa mais obedecer isso é uma construção da autonomia individual de cada um ou como Jung dizia o self o encontro com o próprio self e não com a persona acho que é isso essa foi a resposta explicação dada para a nossa querida Solange a pergunta da Daniela o nosso primeiro impulso está relacionado à obediência dessas influências eu penso que eu gostaria de falar um pouquinho por favor continue então a pergunta está onde o nosso primeiro impulso nosso primeiro impulso está relacionado à obediência dessas influências e fale um pouco como podemos evitá-lo isso eu penso como a Solange o primeiro impulso nosso ele foge ao nosso senso crítico né se nós agirmos de imediato nos deixando levar por esse primeiro impulso e depois muitas vezes a gente se arrepende né os problemas de trânsito são o exemplo mais fácil da gente entender quando alguém fecha alguém e tem alguns que chegam às vias de fato né outros só ficam nos palavrões ficam nas ofensas e isso não é elegante né xingar o outro responder na mesma moeda devolver a ofensa isso são ações de primeiro impulso e elas podem ser evitadas claro que podem na medida em que a gente teve uma atitude dessa né deselegante respondeu mal alguém que tropeçou na gente que esbarrou pediu desculpas e a gente olhou com aquela cara feia né e disse tudo bem aí a gente para pensa e diz caramba não precisava ter reagido assim afinal a pessoa só encostou ela não fez por querer né ou no trânsito o sujeito podia estar atrapalhado não pressa tal fez sem querer por mais que a atitude do outro seja a atitude do outro a minha atitude é a minha atitude eu sou responsável por aquilo que eu faço se eu xingo o outro eu poderia não ter xingado ele já xingou mas a atitude que eu tomo em relação ao que ele fez é minha responsabilidade na medida em que eu me arrependo ah não devia ter feito isso é um um alerta para que eu comece a me corrigir e não fazer de novo eu posso simplesmente dizer puxa eu não vou mais agir assim como também eu posso dizer por que eu agi assim na hora que a gente pergunta eu não vou mais agir assim mas por que eu agi assim a gente começa a fazer uma busca em nós mesmos para buscar as razões pelas quais a gente age do jeito que age tanto para o bem quanto para o mal né e na medida em que a gente pergunta o por que eu agi assim a gente começa um caminho que eu penso que tem um fim sim o fim desse caminho é quando nós não tivermos mais dificuldade em nos relacionarmos nos relacionarmos com a vida com o outro e com nós mesmos com a nossa consciência de forma tal que a gente possa assinar embaixo de cada atitude nossa de cada palavra dita de cada ação no dia a dia de cada maneira que a gente implementar a nossa maneira de nos expressarmos na vida até que esse dia chegue o caminho uma vida é pouco outra vida pode ser pouca porque as nossas dificuldades de lidar com essas nossas vozes interiores como tão bem colocou a Solange não é fácil não é simples a gente precisa muitas vezes de ajuda ajuda profissional para a gente poder se enxergar porque não basta só não ouvir a voz muitas vezes a gente precisa ver a gente mesmo que somos aqueles que estamos ouvindo as vozes porque às vezes também é mais fácil a gente agir conforme a voz nos diz é mais fácil xingar no trânsito é mais fácil devolver a cotovelada no ônibus é mais fácil a gente reagir do jeito que dá do que a gente parar pensar e tomar conhecimento de si mesmo eu penso que esse nosso bate-papo ele pode ser muito rico nesse sentido né e é possível sim a gente não agir no primeiro impulso basta nós estarmos atentos a cada momento a cada circunstância da vida a cada coisa que acontece e não simplesmente repetirmos os padrões mas encontrarmos a nossa maneira de reagirmos às coisas que nos acontecem oi pessoal vou aproveitar essa pergunta da Daniela para trazer também a tona para eu parecer respeito da pergunta da Daniela existe uma teoria também dessa mesma época do William James que é do cérebro trino se não me engano é Paul McLean onde segundo a teoria dele o cérebro era dividido em três partes era o complexo R o cérebro límbico e o neocortex aqui eu vou falar o seguinte eu penso que independente acho que até dessa própria teoria do cérebro trino ou da mente bicameral a questão do primeiro imposto seria mais a questão do nosso gerenciamento das nossas informações de a gente procurar mergulhar mais fundo antes de até do nosso próprio pensamento que os nossos pensamentos é um remaranhado de coisas que às vezes nos confundem eles precisam de uma análise crítica eu falo os pensamentos e a partir daí as palavras também que a partir disso a gente conseguir analisar os pensamentos e daí depois as palavras as ações enfim o nosso caráter as emoções né isso as emoções sem dúvida a gente é a questão eu penso assim que seja mais a questão do gerenciamento das informações porque é interessante a gente ter todas essas informações independente do que seja bom ou ruim para poder a gente ter parâmetros mas a partir dos parâmetros não precisa a gente agir conforme o paradigma a gente pode muito bem gerenciar quando nós formos atuar ser numa melhor versão e não na primeira versão isso exatamente tem mais perguntas Roger Daniela Ferro aqui comenta se o nosso ritmo respiratório poderia contribuir para nos tornarmos menos reféns desse primeiro imposto eu gostaria de fazer uma referência antes dessa questão pode ser por favor então eu estava ouvindo aqui o que cada um colocou a forma como cada um fez a a sua colocação né eu penso que tudo parte primeiramente como como Ana comentou e Solange também de uma palavrinha a consciência consciência o que que cada um interpreta como sendo consciência eu se eu fosse dar uma interpretação agora eu diria que essa palavrinha significa basicamente com conhecimento com conhecimento de que com conhecimento daquilo que nós estamos agindo com conhecimento daquilo nós estamos pensando com conhecimento daquilo que nós estamos recebendo quando a gente fala de mente bicameral fala de primeiro impulso fala de consciência fala de tornar algo que nós não somos em algo que nós somos é algo bastante complexo se a gente for analisar complexo no sentido de que vamos supor na antiguidade os seres humanos eles tinham algum tipo de consciência do eu como foi dito do self de que ele existia primeiramente essa é uma pergunta que a gente primeiro deveria se fazer na atualidade a gente tem total consciência de que a gente de fato existe de que nós estamos sendo ou a gente simplesmente age levado pelo rio da vida são perguntas que a gente deve se fazer o porquê levado pelo rio da vida quem age no primeiro impulso e ninguém está isento disso pelo menos eu não me considero isento disso a primeira reação da gente é dar uma resposta imediata o que que nós temos que conhecer a nosso respeito das nossas atitudes do nosso eu para que a gente não haja nesse primeiro impulso o que que é necessário respirar somente se você der duas ou três respiradas fundo vai ser suficiente para daqui a pouco você não amadurecer a sua ideia dentro da sua cabeça e você ir lá e dar a sua resposta vamos dizer assim como se costuma dizer a altura daquilo que você assumiu como uma agressão ou uma ofensa ou algo semelhante eu acho que é mais do que respirar eu acho que é mais do que parar para pensar se você parar para pensar conseguir realmente parar para pensar um dois três quatro cinco segundos certamente você não vai não vai agir no primeiro impulso por quê? porque já passou aquele momento porque tudo na realidade é uma questão de momento de ação de momento primeiro impulso não adianta ele a própria definição está dizendo o que é ou seja você vai agir de acordo com aquilo que você recebeu se você receber um abraço você vai retribuir com um abraço se você receber um tapa raramente alguém não vai retribuir com um tapa ou pelo menos na forma de expressão então eu penso que a questão da mente bicameral e a questão do primeiro impulso assim como a questão do self do autoconhecimento do eu daquilo que de fato nós estamos sendo são coisas que estão intimamente ligadas intimamente ligadas não há como a gente dissociar uma coisa da outra não tem como o próprio sentido de consciência de que eu estou aqui sentado esse corpo está aqui sentado agora diante de uma câmera e eu falando isso me diz que aquilo que eu estou falando eu não estou recebendo de algum lugar e repetindo como foi dito como um papagaio não de fato não de fato isso não diz eu posso estar sendo aqui induzido de alguma forma a falar isso que eu estou falando para depois ouvir aquilo que nós vamos ouvir aquilo que eu estou aquilo que cada um teria para falar então eu penso que é algo um pouco mais complexo não sei dar essa definição não sei como colocar realmente em palavras eu tenho a ideia eu tenho a ideia mas eu de fato não sei como colocar isso em palavras de momento o controle das emoções sim o controle das emoções poderia de fato pacificar mas como é que você controla algo algo que potencialmente pode estar sendo induzido em você para que você exploda esse que é esse que é o x da questão é uma questão simplesmente de parar tentar pacificar a consciência ou simplesmente o ideal seria que naquele momento que ocorreu você parar fechar o olho eu não estou aqui eu não estou recebendo isso isso seria uma forma de você se autocontrolar de certa forma sim mas se você parar no meio do trânsito você der uma fechada vai chegar alguém na sua traseira e vai buzinar vocês entendem o que quero dizer então é algo que tem que ser muito mais profundo para que a gente possa ter esse autocontrole e essa autoconsciência não é tão trivial pelo menos é o que eu penso essa parte que você estava falando o Adilson comentou sobre o controle das emoções que foi a pergunta da nossa Daniela Ferro se o controle das emoções poderia nos pacificar ou entrar na nossa capacidade de autoconsciência na verdade Adilson você tocou num ponto aí nevrálgico da questão foi o que eu li agora há pouco a questão realmente dessa porque o pessoal também levantou várias hipóteses contra essa teoria de Julian James dizendo que naquela época já existia algum tipo de consciência naquelas pessoas mas é aquela história uma questão que envolve semântica uma questão que envolve realmente definição do que é consciência e é justamente você tocou aí no ponto provavelmente o ponto mais difícil inclusive me lembra que eu até ia comentar esqueci agora lembrei de novo eu não lembro o nome da psicóloga mas eu li num artigo que tem uma psicóloga americana dizendo que nós somos na realidade seres meméticos voltando aquilo que a Solante falou a gente repete passa pra frente a história do meme hoje em dia ele se tornou aí pra você dizer conhecido por causa das mídias sociais mas a psicóloga defende que há muito tempo nós realmente só repicamos o que vem o que vem a nossa mente a gente acaba repetindo e o que é pior Adilson do que você tocou que eu também li em alguns artigos hoje existem muitas linhas científicas que dizem que até hoje existe muita gente de Cameral pessoas que passam a vida no automático se é que a gente pode dizer isso pessoas que nascem crescem se reproduzem e morrem desculpa aí o termo meio pesado de falar mas realmente a questão aí da consciência eu acho que é o cerne da questão e eu concordo com você respirar é muito bom controle das emoções é muito bom mas até então você é bom também acho que é muito mais profundo não sei talvez a Ana tenha uma certa razão quando ela fala que isso não é para ser resolvido só agora talvez a gente esteja dando o pontapé inicial nessa história mas realmente não responder direto no primeiro impulso só controlar as emoções aliás o nome controlar é uma coisa que eu não gosto eu prefiro direcionar a energia não gosto da história de controle controle para mim remete a uma coisa que está além de mim uma coisa fora de controle eu acho que quando a gente pensa em termos de controle eu acho que fica uma pressão muito grande gostaria só de sugerir para ao invés de falar controle e falar redirecionamento da energia dessa explosão toda que vem só complementando uma ideia que você falou aí eu creio pelo menos isso já ocorreu comigo isso há muitos anos atrás de eu estar andando numa rua e de repente eu parar e falar onde é que eu estou como é que eu cheguei aqui mas não porque eu perdi a memória é porque você está num sistema tão automático tão automático né que você acaba assim se desconectando é como se aquele corpo está andando você está aqui de fora observando o que aquele corpo está fazendo mas a hora que você só a hora que você volta para aquele corpo é que você tem consciência de que aquilo de onde você está e do que você está fazendo isso não quer dizer que eu esteja louco nem que seja o alemão que esteja agindo através de mim não é isso são coisas que ocorrem com grande massa das pessoas como você comentou agora aí pessoas que nascem crescem se casam se reproduzem envelhecem e morrem tudo basicamente no automático como se aquilo tivesse sido uma linha retinha traçada para ela para ela seguir e ela não sai daquilo ali mas nem a pau quer dizer saem algumas vezes saem algumas vezes mas não de uma forma consciente não de uma forma que a pessoa saiba de fato aquilo que ela está fazendo como é que ela está se identificando perante a vida e perante os atos que ela está realizando muitas pessoas agem dessa maneira e eu vejo isso eu vejo o seguinte é é é assustador é complicado é tudo eu 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 e eu é um negócio assim que quando você começa a pensar começa a perceber esse tipo de coisas né é essa palavra que você falou que você acabou de usar é de fato assustador assustador por quê porque você fala pô será que eu estou agindo dessa maneira também será que eu sou assim será que eu estou é é me comportando assim será que eu não eu não olho pro lado eu não consigo me preocupar com aquilo que está ocorrendo do meu lado aquilo não com aquilo que estão pensando de mim não é isso mas é com aquilo que eu posso fazer e não estou fazendo porque eu vejo que determinadas pessoas fazem dessa maneira mas será que eu eu não estou reparando naquilo que a pessoa na forma como a pessoa está agindo porque eu também ajo dessa maneira então a questão da consciência a questão da do auto gerenciamento que olha é difícil é complicadíssimo eu gostaria de contribuir aí com relação a questão da respiração eu concordo com a Dilso que não basta a respiração né você pega um paciente totalmente agitado você iniciar com respiração ele não consegue chegar a lugar nenhum mas eu acho que dependendo da sua estrutura você através da respiração pode se pacificar então isso depende muito de estruturas neuronais como é que as estruturas neuronais dessa pessoa a questão de neurotransmissores se está muito rápido se está lento a questão da educação e dos relacionamentos afetivos relativos à dependência à codependência e autonomia e também as questões de roteiro de vida né a gente pode fazer uma pequena pergunta para nós mesmos assim será que eu grito como a minha mãe será que eu resmungo como o meu pai e tantas outras perguntas poderiam ser feitas e a gente vai se reconhecendo através disso eu gostaria de sugerir até uma experiência para quem quiser fazer é uma experiência bastante comum que a gente faz com o histórico então você pega qualquer tema chama-se a técnica da cadeira vazia então você pode fazer qualquer pergunta então por exemplo eu me conheço aí você sai da cadeira que você está e senta numa cadeira à sua frente e responde né conforme essa resposta você sai dessa cadeira e volta para a primeira cadeira e responde você consegue manter um diálogo se for conflitivo fica mais interessante ainda você consegue manter um diálogo com diferentes partes de você aí entra a mamãe e o papai né será que eu estou gritando como minha mãe grita ou será que eu estou sendo impositiva como meu pai e o é e a gente vai começando a separar um pouco dessas estruturas que deixa a gente muito engessado deixa muito automatizado então tem pessoas que tem roteiros de vida e isso existe isso é comprovado existe literatura sobre isso é rigidamente presa nos seus roteiros de vida outras são mais flexíveis inclusive algumas tem roteiros que a gente chama de armáticos são roteiros de vida que você pode até predizer que aquela pessoa vai chegar numa situação muito difícil muitas vezes de violência ser preso né e aquilo é como se tivesse um roteiro mesmo acho que foi o Shoa que perguntou o nosso subconsciente será controlado de forma bicameral ou seria algo pré-programado quando a gente pensa em roteiro de vida é pré-programado sim viu Alexandre por incrível que pareça eu já acompanhei diversos estudos observando pacientes e o meu próprio roteiro de vida existe até um esquema que a gente trabalha para entender qual o nosso roteiro de vida por incrível que pareça é como a Dilson diz é como se fosse um papagaio mesmo empuleirado nos nossos ombros ou na nossa cabeça dizendo o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer então quem tem a a probabilidade ou a a facilidade de fazer uma respiração e perguntar se isso é seu mesmo ou se isso é copiado de alguém ou se você se sente livre tomando as decisões é bem interessante a questão da respiração mas aí eu acho que também é mais complexo então eu já procurei usar a respiração para muitos pacientes infelizmente não é possível principalmente quando se está em crise isso não quer dizer que alguém não consiga né é um o meu universo é muito pequeno para tratar isso como algo que acontece em outros lugares mas eu aposto bastante na respiração e na pacificação e muitas vezes a gente entra com medicação mesmo para diminuir a velocidade de pensamento sabe eu só gostaria para não perder o raciocínio que eu achei interessante e cada vez mais está formando essa ideia na minha cabeça aqui das influências que nós vimos na sua palavra de campos morfogenéticos da continuação do boteco de segunda-feira onde a gente aprofundou um pouco mais no assunto tudo o que nós estamos discutindo agora e pelas coisas que você falou me dá a impressão está me aumentando cada vez mais a ideia de que juntando a ideia da Deus nós temos que no meio dessa salada toda desse monte de coisas de influências de campos morfogenéticos herança genética herança demo memes na nossa cabeça dessa pai e mãe etc etc no meio dessa salada toda e lá com a pinça e buscar eu lá do meio puxar eu puxar a mim mesmo no meio dessa miscelânea toda cada vez mais na minha mente está se formando essa ideia essa imagem realmente se encontrar no meio disso tudo respiração ajuda controle de emoção ajuda aquela que é dito sempre no IEA que a soberania espiritual passa pela harmonização das emoções essa harmonização passa pelo controle respiratório tudo bem mas eu acho que cada vez mais para mim pelo menos a ideia que está sendo essa pensar você pensar nosso eu ou seja nossa autoconsciência seria essa pinçada e nos buscar lá no meio dessa maionese história olha olha agora você tocou nos dois pontos onde seria interessante que fosse de fato tocado parece que a coisa está meio sincrônica aqui hoje duas coisas genética campo morfogenético tenho a impressão tenho a impressão que a nossa inconsciência vamos falar assim a nossa inconsciência parte daí essa impressão que eu tenho quando a gente fala em campo morfogenético nós estamos falando da contribuição de zilhões de zilhões de criaturas que são ligados ao campo morfogenético da humanidade esses primeiros momentos em que a gente vai tomar a ação a atitude vai falar vai dar o retruque o que que ocorre com a gente automaticamente aquele gelo no estômago adrenalina sobe é questão assim de segundos e de onde que vem isso aí vem de dentro vem de você mesmo vem da gente mesmo vem da nossa estrutura nervosa que tá que tá assim sempre a ponto de explodir a gente não tem um autocontrole que não consiga se se manter num mínimo de estabilidade olha eu tenho eu tenho a impressão que essa ressonância que ocorre entre a nossa estrutura genética e a estrutura do nosso campo morfogenético ou o campo acástico ou o campo o que vocês quiserem chamar eu creio que é daí que vem essa essa vamos dizer essa canalização da explosão momentânea porque é uma coisa que é externa na maioria das vezes é externa nós aquilo vem e te pega de tal maneira te te rompe todas todas as as estruturas de controle né isso falando assim numa situação generalizada tá rompe todas as suas estruturas de controle e você joga pra fora aquilo que tá ocorrendo então eu creio que esses são os dois pontos chaves na minha percepção tá bom Adilson você ia falar Roger não não pode ser pode falar não o que eu ia dizer é que realmente tá no nosso na nossa genética nos nossos comandos cerebrais os os hormônios né que nos predispõem a correr ou não é quando a gente tá diante de uma ameaça a percepção dessa ameaça ela faz com que a adrenalina o nosso corpo se prepare pra correr e o que acontece conosco hoje é que nós vivemos constantemente como se estivéssemos ameaçados a nossa respiração o tempo todo muito rápida né é a ameaça do perigo constante é estamos constantemente prontos pra nos defender e a reagir e a reagir no primeiro impulso o que que nos convida a respiração né se a gente consegue diminuir o ritmo respiratório e isso não é na hora que tá acontecendo o problema no trânsito isso é um processo que a gente vai lidando com a gente mesmo de forma é uma atitude mental né que a gente se propõe a não sermos mais conduzidos pelo ao sabor das circunstâncias e se a gente se propõe com atitude mental a acalmar as nossas emoções a agir de forma a a nos orientarmos conforme nós mesmos não é repentino que isso acontece é uma disposição de fazer de passar a a agir dessa maneira e não simplesmente ao sabor do que acontece é uma maneira penso eu que a gente tem de se diferenciar do ritmo normal das coisas o ritmo normal em que a vida se passa hoje é esse ritmo frenético em que estamos sempre atrasados em que o outro para nós é sempre um possível inimigo em que cada vez as pessoas valorizam mais os poucos amigos em que os amigos hoje são amigos desconhecidos e mesmo assim a gente acaba tendo decepções com os amigos virtuais então a gente está sempre num pique de autodefesa e não é despropositado mas o que é necessário é que a gente se diferencie disso encontre um canto um lugar uma maneira da gente estar com a gente mesmo e perceber que nós não somos mais um nós somos nós para nós mesmos e existe a possibilidade de que nós nos proponhamos a ser quem nós queremos ser e não simplesmente mais um nessa turba nessa maneira de viver hoje em dia não é fácil não não é fácil é um projeto de vida é um processo difícil para nós que estamos lidando com esses assuntos do IEA a gente vivencia isso na maneira que a gente precisa controlar as nossas as nossas conversas a respeito desses assuntos por quê? porque a gente sabe que as outras pessoas podem não estar no mesmo na mesma disposição de conhecer esses assuntos que a gente está tratando isso nos diferencia nesse aspecto mas é preciso que a gente se ponha em relação a tudo o que está ao nosso redor e a nós mesmos para que para que a gente se perceba com essa tal consciência né nós não somos mais um o Rogério sempre fala na fala do Gandhi que dizia que se você quer um mundo honesto seja você a honestidade né se você quer um mundo bom seja você a bondade isso tem um preço tem Gandhi pagou dele né a gente tem outros nossos mestres que também pagaram seus preços né Buda precisou ficar anos e anos afastado da vida como ela era no tempo dele para que ele pudesse se ver a si mesmo analisar se analisar aquela vida que ele via e não se conformava e chegar num consenso com ele mesmo Jesus também pagou seu preço na medida em que se o que que Jesus fez ele tomou consciência que ele não era aquele que seria o Messias programado ele não ia agir para dominar aquele povo não ia agir para dominar ninguém ele foi crucificado ele né pagou seu preço não é simples não é fácil mas é necessário que a gente mesmo que a gente não vá defender bandeiras tão grandes como as que esses seres defenderam mas dentro da nossa insignificância é possível penso eu e necessário que a gente se perceba se diferencie não para ser melhor nem para ser pior que ninguém mas sermos nós mesmos e procurar saber quem é esse eu mesmo que habita aqui né quem é esse eu mesmo que a vida fez até hoje eu quero continuar sendo assim ou eu posso ser melhor eu penso que o primeiro movimento pode partir daí eu posso ser melhor queria só fazer um agradecimento que parece que nosso amigo Zema teve que sair então queria ter feito agradecimento por ele ter participado até o momento lembrando que muito material está disponível no www.jãovauelan.org site oficial o nosso site www.turma.iea.com.br mandando um abraço para o pessoal da nossa Rádio Atlan www.radioatlan.com e quem quiser participar do nosso WhatsApp da Turma do EA pode mandar um e-mail para turma do ieea arroba gmail.com tá temos inclusive a nossa revista do EA no endereço médium.com barra revista traço turma traço do traço ieea tá são realmente vários links aí de acesso bastante material bastante coisa aí para quem quiser conhecer e se aprofundar tá uma coisa que está chamando atenção aqui que algumas comentários feitos aqui no pessoal realmente talvez a proposta seja essa praticarmos respiração etc etc me lembra a arte marcial que você treina 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 o dia que você precisar usar ela realmente sai de uma maneira automática talvez acho que a ideia proposta principalmente tanto da respiração quanto da pacificação esse tipo de coisa seja essa realmente um treinamento que deva ser feito para que realmente possamos nos manter o máximo possível em estado de equilíbrio sair dessa condição de luta ou fuga que a Ana chamou atenção né e realmente tudo leva a crer que alguma coisa alguém algo que quer que seja age de uma maneira que nós estejamos sempre no limite do jeito que nós vivemos nesse mundo nós estamos sempre em busca de sempre atrás de algo e a proposta talvez seja essa realmente o exercício da respiração da pacificação da busca da autoconsciência para que possamos agir de uma maneira diferente agir de uma maneira realmente muito melhor do que o primeiro impulso eu quero só para lembrar da nossa origem lembrar da nossa origem a nossa origem é de Brahma né é Javé que é uma origem de desconfiança que é uma origem de prontidão né eu sempre estar atenta porque o outro é o meu inimigo lembrando que quando surge Vishnu ele traz uma energia um pouco mais de aproximação né de agregação e não desagregação e talvez né alguns hormônios para nós aqui biológicos a ocitocina que é um hormônio de aproximação de confiança então é para lembrar que na origem nós não somos isso então nós precisamos treinar mesmo a gente precisa inverter essa nossa origem mais bélica mais desconfiada de distanciamento achar que o mundo é perigoso que o outro é perigoso então nesse sentido essa nossa auto percepção de olhar para isso e começar a desobedecer a começar a se contrapor no sentido de encontrar a pacificação já que ela não é um estado natural desse Deus que nos criou né então nós precisamos treinar cérebro alguém perguntou sobre a questão da reação do corpo as reações hormonais é isso mesmo é perceber e encontrar mecanismos que me ajudem a pacificar para algumas pessoas talvez pacificar pode ser cantando tocando um instrumento dançando e assim por diante cada um vai encontrar o seu caminho isso esse prazer já propicia uma respiração mais lenta se a gente adicionar outras técnicas como as meditações ou essas técnicas de defesa de lutas marciais que sempre tem o controle da força e não atacar o outro aprender somente a se defender quando for necessário então lembrar que a nossa natureza não é de pacificação então nós precisamos construir mesmo né é parar primeiro impulso pensar testar e repetir 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 até se tornar um padrão eu queria dizer o seguinte estamos terminando Roger olha até as seis da manhã ainda tem bastante tempo ainda pode continuar ainda tem não é que eu lembrei o que eu tinha perdido lá no começo quando eu disse que nós nós somos espíritos investidos de um corpo né nós somos espíritos investidos de um corpo esse corpo não nos pertence nós o conduzimos no curso de uma vida chegamos aqui bebês recebemos toda a influência tudo que a vida pode nos dar nos apropriamos querendo ou não porque tudo nos marca e nesse caso em que você disse que a pessoa nasce cresce vive e morre realmente nasce cresce vive e morre mas assim o espírito registra tudo isso né porque é ele quem conduz esse esse ser esse ego que somos cada um de nós na medida em que nós permitimos quando a gente entra nessa roda viva pouco nosso espírito pode conduzir né agora quando nós entramos numa de pacificação de acalmar o ritmo tocar uma música pintar um quadro buscar um artifício buscar uma maneira de nós sentirmos em paz com a gente mesmo afastados do burburinho do mundo dos problemas dos perigos né nessas horas a gente pode sim estar sendo muito mais espirituais do que seres físicos seres que têm um nome seres que respondem por uma nacionalidade por um time por um tipo de de concepção política de concepção religiosa e o apego né nós vamos nos apegando algumas coisas rejeitando outras sem ao menos saber o que são essas coisas então assim é um exercício para uma vida inteira saber é o que que estamos fazendo aqui o que que eu tô fazendo aqui talvez seja uma boa pergunta alguém quer acrescentar mais alguma coisa eu acredito que por exemplo nosso amigo Alexandre fez uma pergunta da relação da hipnose com a mente bicameral não sei eu pelo menos não achei nada mas eu confesso que eu não fiz a pesquisa nesse viés aí não sei se alguém quer por exemplo minha paranormalidade disse que a nossa amiga Solange está querendo falar você viu que eu abri o microfone é a voz dos deuses isso é a voz da deusa por favor pode falar estudando aí eu li em algum lugar sim da grande influência da hipnose acho que já comentamos em live ou foi o Rogério que comentou acho que foi o Rogério que comentou de que a NASA treina com a hipnose né os seus astronautas ou aquelas pessoas que têm muitas informações e que ao comunicar publicamente isso a pessoa desmaia e aí tem uma cena de uma astronauta que desmaiou né quando ela começa a falar ela é autoinduzida a se desligar né então esse é um processo sim né de que uma outra pessoa nos dá uma ordem e nós nem questionamos a gente simplesmente faz então morda uma cebola e pense que é uma maçã as pessoas fazem isso eu acho terrível esses espetáculos de hipnose eu acho que isso não é muito ético né apesar de mostrar a força da hipnose ela deveria ser usada para fins mais nobres mas infelizmente não é assim que funciona e lembrar também que nós temos uma tendência a uma mente coletiva né parece que ainda a gente não está muito bem desenvolvido com essa autonomia então nós viemos também de processos de mente coletiva de mente comeica né e estamos construindo uma mente mais autônoma então nós estamos num caminho ô Solange eu acho que eu não vou dar mais a palavra para você porque cada vez que você fala você aumenta você acrescenta mais uma influência deixa eu acrescentar uma não Ana você também que é isso eu só lembrei que posso estar enganada mas eu acho que eu já li algo a respeito da hipnose ser utilizada para tratamento odontológico em que as pessoas eram hipnotizadas para não sentir dor durante o tratamento né sim sim acho que o Adilson quer falar né Adilson sobre isso essa é uma prática já bastante antiga né eu me recordo que meu pai ele faleceu já há algum tempo e e na vamos dizer na fase adulta dele ele de fato ele fez um tratamento nesse sentido dentário né que o dentista né ele se utilizava desse tipo de artifício né mas isso de fato ele só ocorre né com alguém que se permita hipnotizar se você mesmo inconscientemente tiver aquela desconfiança de que algo vai ser implantado em você como uma forma de de você se auto proteger você não vai conseguir ser hipnotizado é um é uma 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 um aspecto interessante isso daí da própria da própria mente da gente eu queria fazer um só um um relembrar um um livro né que é pra quem leu há muito tempo atrás isso aí deve ter sido lançado na década de 80 né Sibio né você deve conhecer né Solange a história dessa dessa moça sim conheço ela manifestava se eu não me engano manifestou 16 ou 18 personalidades né isso seria uma forma também uma outra forma também é claro que ela devido a todo todo o o trajeto da vida da vida dela de criança né gerou uma série de traumas uma série de problemas que ela não sei se seria essa a explicação mais correta ou mais viável né de transferir problemas pra outras personalidades ou de outras personalidades que ela assumia é pra poder aliviar essa essas essas vamos dizer assim esses problemas pelos quais ela passou tem algum fundamento isso? A psiquiatria clássica né diria que seria múltiplas personalidades mas se a gente abrir um pouquinho a janela a gente vai entender que que pode haver mesmo seres ali é induzindo ou co-habitando vamos assim dizer né co-habitando e a cada momento uma personalidade e aí toma conta embora nós somos seres múltiplos né em alguns sentidos existem muitas partes nossas que a gente não conhece e que está num nível mais inconsciente que pode surgir em algum momento né então uma coisa eu acho que são partes desconhecidas nossa e no patológico entraria essas outras questões que a psiquiatria não vai se aprofundar né simplesmente ela vai dizer essa pessoa está cindida e tem diversas personalidades nós poderíamos dizer inclusive que os seres do universo antimaterial poderia estar agindo por ali né e outros seres seres universo antimaterial espíritos aqui na na espiritualidade aqui em volta né na erraticidade provavelmente o espírito que me anima realmente eu acho que pode acontecer uma série de vozes na cabeça realmente o que vocês acham a respeito disso inclusive uma das perguntas foi mais ou menos isso entendeu nós estamos saindo com mais dúvidas do que soluções né ótimo eu não quero passar raiva sozinho é diante disso Roger diante do que a Solange colocou aquilo que eu coloquei né essas personalidades são interessantes de a gente notar que de repente né algo ocorreu dentro daquela mente dentro daquele ser que deu vazão a algumas coisas que ela vivenciou ou algumas vamos dizer assim alguns fatiamentos da vida dela né essa é uma possibilidade também que não pode ser totalmente removida né ou seja ela manifestou ali 16 ou 18 personalidades não me recordo faz tanto muito tempo né essas 16 ou 18 personalidades agiam como se fosse uma pessoa autônoma cada vez que uma daquelas personalidades estavam ali a psiquiatra que cuidava dela ou psicóloga acho que é psiquiatra ela tinha ela tinha que tentar entender a não ser aquelas que eram que tinham uma característica muito clara né de ser muito criança de agir como criança com aquela voz infantil com aquele comportamento infantil agora quando é uma criatura mais adulta às vezes até mais adulta que a própria pessoa que a própria síbil ficava difícil ficava difícil de se perceber então aí na realidade a gente pode ter um leque assim vamos dizer de pelo menos três possibilidades seres de fora desse universo do universo antimaterial seres do mundo espiritual se manifestando como personalidades daquela daquela criatura ou como seres que se tomavam conta daquele corpo que ficavam às vezes dias e semanas tomando conta daquele corpo ou mesmo a própria consciência dela que tendo vivido várias experiências anteriores se manifestavam aquelas mais vamos dizer assim que fossem mais relevantes para ela então nós caímos num ângulo de caroço né só tomando uma agora porque vai ficar complicado é acho que você está falando inclusive de ressonância mórfica né algo nela vibrava ressoava com esses seres talvez com a genética muito próxima e assim por diante né exatamente meu amor exatamente então quer dizer nós somos muito mais complexos e vivemos uma complexidade muito maior do que aquela que a gente começa a perceber eu quero ver dormir de noite depois disso tudo entendeu mas tudo a gente vai conseguir vamos ver se tem mais algumas perguntas aqui a Ana por exemplo ou ela desistiu ou ela já foi dormir que ela está muito quietinha ali no cantinho dela estou aqui hoje eu acredito que em termos de perguntas nós fizemos se não todas mas a maioria está aqui realmente eu acho que aquilo que a gente já comentou aqui é a ideia realmente não é fechar o assunto de maneira nenhuma porque isso realmente conforme a gente vai aprofundando a complexidade vai aumentando mas isso é muito bom porque nós temos que gerar pensamento complexo como diz Edgar Morin nós temos que gerar informação acho que realmente o caminho é bem isso aqui nós temos uma pergunta aqui do Gilmar o que dizer das mensagens subliminares veiculadas nas mídias que são verdadeiras hipnoses eu acredito que você mesmo já respondeu Gilmar pelo menos é algo que eu acredito envolve aquela história de memes que nós falamos agora há pouco que você simplesmente só repica alguma opinião de vocês aí alguém quer acrescentar mais alguma por favor tenho sim é interessante você falou de memes qual qual é a sensação o que vem na mente de cada um quando a gente vê aquela cena daquele enterro que o pessoal está colocando no caixão aí quando aparece só o pessoal só de braço cruzado assim olhando pra você o que que você percebe ali subliminarmente dizendo pra você é basicamente isso na realidade é as mídias na realidade se faz se valem dessas dessas ações de uma maneira geral né é trazendo cores trazendo determinados tipos de objetos em cena que a maior parte das vezes a gente não percebe né mas são mensagens que é é passam pela nossa barreira passam pelo nosso filtro e cola lá atrás no nosso subconsciente e automaticamente na hora que você vai comprar um produto você vai naquela prateleira e você vai buscar aquela imagem daquele produto exatamente como você viu não foi você você não fez uma escolha consciente você basicamente foi entre aspas hipnotizado induzido a tomar uma ação que nem sempre você toma conscientemente nem sempre você toma é vamos dizer assim você toma consciente mas você não sabe por que que você está tomando aquela ação ou seja isso aí é um indício ainda de uma de uma ação sobre a nossa o nosso inconsciente sobre a nossa mente bicameral ainda que ainda está parcialmente ativa é provável é como eu li aquele artigo mais ou menos no começo dessa nossa live é o que algumas pessoas tentaram refutar a ideia do Julian James era justamente isso porque naquela época as pessoas levantavam comiam iam lavrar iam pra lavoura iam pro comércio etc 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 mas é o que ele coloca que realmente isso é uma coisa realmente muito mais automática as pessoas faziam isso de uma maneira muito mais automática eu acho que é isso que é a diferença que ele quis colocar entre o automatismo e a autoconsciência entendeu eu acho sim vou ser rápida Ana a psicologia do consumidor utiliza bastante tá então isso que a Dilson falou as formas e o Freud deve se revirar na cova né porque assim o que tem de formas fálicas né basta olhar para um desodorante aí que a gente já vai ver formas fálicas é muito utilizado mas eu só quero acrescentar também as questões subliminar de traumas né vamos imaginar que na sua infância em algum momento da sua vida alguém que estava vestindo uma camisa xadrez né um xadrez vermelha e você sofreu uma agressão sofreu uma humilhação vamos dizer que você está almoçando num restaurante tranquilamente e lá fora fora do seu campo visual passa uma pessoa com a camisa xadrez mesmo que os seus olhos não capte essa informação o seu inconsciente capta aquela informação e a partir daí você passa a se sentir mal e não sabe porquê né então essa questão subliminar ela está em diversos lugares e é muito bem utilizada entre aspas na propaganda é verdade a gente compra aquilo que a gente não precisa essa história que você falou no exemplo da camisa xadrez é aquilo que o pessoal chama de âncora negativa é mas o subliminar não necessariamente ela precisa ser vista ela pode passar ela pode passar aqui atrás de mim mas o meu inconsciente capta tá as âncoras negativas penso eu que são mais claras né você vê algo você experimenta e já se sente mal este é no nível bem subliminar mesmo e aí você não entende nada do que está acontecendo você simplesmente começa a ficar mal ter vontade de chorar se sentir oprimido Taninha Oi eu ia falar de duas questões uma era nesse sentido da da influência né que os que a as mensagens subliminares acabam exercendo sobre o nosso cérebro sobre o nosso psiquismo que a gente acaba comprando o que não pensou que queria comprar mas também a gente se dá o luxo de não gostar do que nunca experimentamos né muita gente não gosta de giló e nunca comeu giló não sabe o gosto que tem e também os preconceitos né a gente tem preconceitos de de muitas coisas que não são nossos né nós nem conhecemos e não gostamos e nos distanciamos e não nos arriscamos a conhecer e também queria dizer o seguinte que o pessoal que está ouvindo na Rádio Atlan eles podem nos enviar perguntas para a turma do IEA através do site www.radioatlan.com eles podem entrar e encaminhar as perguntas através do contato do e-mail de contato essas perguntas poderão ser respondidas em próximas lives e também podem nos indicar temas para essas lives de quinta-feira em que nós nos deteremos em bate-papo a respeito de determinados assuntos que forem escolhidos ou que forem sugeridos o pessoal da rádio também pode participar tem mais uma pergunta que dá tempo de responder mais uma pergunta pode ser o Alexandre está perguntando se existe alguma ligação da mente bicameral com arquétipos e impulso sexual Solange acho que sou eu né bom vamos pensar em impulso sexual e aí tanto nessa versão do Freud que ele percebeu essa pulsão sexual como algo que nos leva para a vida como algo que nos faz unir alguém e pensar também acho que foi Shiva que trabalhou mais com as questões da pulsão ou do impulso sexual lembrando que isso é necessário para a união talvez se a gente não tivesse impulso sexual a gente não dormiria com ninguém não fazia filho com ninguém então este impulso é bem do corpo biológico e faz com que a gente se aproxime e diante da emissão da ocitocina a gente se sente segura para estar com aquela pessoa veja precisa da ocitocina porque senão a gente não confia e não sente amor agora arquétipo e mente bicameral eu acho que é tudo um bolo só né assim embora sejam coisas separadas penso eu que é muito mais fácil um arquétipo atuar numa mente bicameral é muito mais fácil né lembrando que existe arquétipos negativos arquétipos com aspectos positivos né como se fosse modelos agora também depende de uma série de fatores eu estar muito amarrada no arquétipo me confundindo com o meu eu automatizada dependente codependente então as coisas ficam muito ligadas né mente bicameral arquétipos inconsciente coletivo e a gente nunca pergunta é meu sou eu mesmo sou eu que quero isso ou não então acho que nós estamos nos primórdios das perguntas quem sou eu o que que eu quero como relaciono o que que eu tô fazendo aqui por que que eu estou aqui então nós estamos numa fase maravilhosa porque tem muitas perguntas para serem respondidas e perguntas que ainda não foram feitas isso mesmo eu queria pedir ao pessoal o Roger que sugerissem assuntos para as nossas próximas lives a Dani já sugeriu um mas todos poderiam sugerir ou repetir o tema que ela escolheu isso é o que eu ia falar agora sugestão de mandar assuntos para o nosso grupo nosso whatsapp da turma do IEA quem ainda não é da turma do IEA pode se cadastrar através do e-mail turma do IEA arroba gmail.com mandando aí sugestão de próximas lives próximos bate-papos para que nós possamos aqui realmente discutir contribuir analisar gerar perguntas como a própria Solange acabou de falar perguntas que ainda não foram feitas para nós buscarmos pelo menos arranhar algumas respostas isso pode ser feito também através do nosso site que é o www.turma do IEA .com .br o site de João Vauelan é o www.janvauelan tudojunto.org a nossa rádio rádio aclan.com o pessoal que está ouvindo aí inclusive temos também a revista do IEA que é o médium.com barra revista traço turma traço do traço IEA vocês podem mandar sugestões e próximas lives assuntos que a gente pode conversar aqui nos próximos bate-papos próximas lives esse bate-papo que nós fizemos hoje a ideia é que ele seja feito pelo menos uma vez ao mês com várias pessoas então vocês por favor mandem para nós sugestões para que nós possamos realmente debater assuntos e todos esses links todos esses acessos que eu passei para vocês tem muito material para estudar para se aprofundar ok tem muita coisa para estudar e pela live de hoje ficou claro que perguntas são coisas que não faltam dúvidas também então estamos aí realmente trilhando o caminho quanto mais pessoas trilharam o caminho eu acredito que seja melhor eu acredito que se não tiver mais nenhuma questão nenhuma coisa mais algo que alguém possa acrescentar quer alguém de vocês aí a última palavra aí um ensinamento alguma coisa assim eu posso falar nós já estamos terminando Roger eu acredito que sim tá então eu queria agradecer eu achei que a nossa conversa foi muito boa essa live foi um teste para nós verificarmos se esse essa maneira né de nós abordarmos um assunto num bate-papo assim entre nós seria proveitosa a minha opinião é que foi nós somos todos aprendizes nesse sentido as perguntas que os nossos irmãos fazem para nós também são motivo de estudo e de buscas porque a gente não tem todas as respostas né ainda bem e queria agradecer vocês foi ótimo estarmos aqui juntos peço e convido a todos os que nos assistiram que estamos assistindo ainda que também se aproximem né para contribuírem com novas maneiras de analisar esses assuntos com novos assuntos com novas lives para que a gente possa crescer nesse trabalho que não é só relacionado a revelação cósmica é relacionado a nós mesmos a como nós podemos ser melhores um beijo para todo mundo e obrigada opa já temos aqui algumas sugestões de próximas lives isso realmente depois nós vamos colher nessas sugestões e aí nós podemos tentar definir o que vamos discutir aí numa próxima live tá acrescentar alguma coisa Solange alguma coisa Dilson só agradecer e eu deixo a pergunta quem sou eu isso que é para ajudar a não dormir agora de noite tudo bem para Dilson quer acrescentar mais alguma coisa ou não se alguém descobrir quem sou eu por favor me fala um abraço para todo mundo brigadão valeu um abraço olha Dilson cada um com seu problema viu Ema 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 certo a Ana colocou uma coisa muito interessante que eu também queria aqui as vezes falar para que é muito importante a participação de cada vez mais pessoas que são cada vez mais opiniões cada vez mais pontos de vista de repente nós estamos seguindo um caminho e as pessoas vão nos apontam um outro caminho uma outra direção muito mais rica que pode acrescentar muito mais então realmente a gente gostaria de fazer essa convocação pessoal por favor participem participem o máximo que vocês puderem para realmente contribuir para que nós possamos realmente desenvolver cada mês mais o assunto tá ok muito obrigado a todos que vieram presentes um abração para o pessoal da Rádio Atlan que nos ouve um abração para todo mundo que está aqui tá ok muito obrigado e se vocês conseguirem uma boa noite de sono ok muito obrigado até a próxima pessoal forte abraço até muito obrigado e aí